Olá pessoal, bem-vindo a mais uma Rabiu de Gambiarra. O vídeo de hoje estaremos ensinando a vocês a como fazer um carregador portátil, uma versão 2.0 do carregador normal que você vende. Como vocês estão vendo aqui, aqui então o que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando um molde antigo que eu tinha da Oi aqui, caixinha pequena, eu estou usando ele somente como box, removi a placa, uma caixinha pequena e serve para poder fazer, aproveitar alguns projetos. O que eu estou fazendo aqui, aqui vocês estão vendo, passei uma fita para tampar, deixei apenas o buraco que eu queria ver, aqui, entendeu? Pilha, vocês estão vendo essas três pilhas? Então, na verdade isso aqui não são pilhas, são células de notebook, pouca pessoa sabe, mas o notebook, a bateria do notebook é constituída de várias células dessas. Eu desmontei uma bateria de notebook que estava aqui com defeito e essa bateria aqui possui 6 células, 6 igual a essas ou essas aqui, elas são ligadas em pares, cada célula dessa aqui é ligada em paralelo e cada célula dessa é 3,6 volts, totalizando um total de 11.1 volts, eu tenho uma bateria de notebook, então essa bateria de notebook, ela estava viciada, certo? Aí eu desmontei ela e removi as suas células, elas são ligadas em dupla. Essas duas células aqui, eu já fiz teste já, já cheguei a remover, elas estão condenadas, elas estão com a voltagem muito baixa, então quando você coloca a carga nela e na que você vai utilizar ela tem uma queda de tensão muito rápida, isso faz, isso dentro do notebook faz com que ele pense que a bateria esgotou, porque a tensão cai muito, o circuito detecta essa queda de tensão. Geralmente em alguns notebooks você pode assistir, você pode remover as células e pode comprar, elas não são caras para você comprar na internet, aquelas células aqui custa 6 ou 8 reais dependendo do modelo. Essa célula de notebook é antigo, ela possui 2600 mAh, ela é bateria, então em duplo dá 45200 mAh, eu estou usando aqui 3, como vocês podem estar vendo, esse lado de cima é o lado positivo, a carcaça lateral dela toda e a parte de trás é o negativo, que eu fiz, eu removi as células, como vocês estão vendo aqui, separei elas, vou mostrar para vocês como que é, vocês estão vendo aqui, estou retirando, pronto, é isso, eu retirei, certo? Aqui, eu limpo aqui direitinho, dá uma arranhadinha pequena e põe um pingo de solda, um pingo de solda aqui, como vocês estão vendo aqui. Feito isso, eu faço o teste da célula, põe para carregar no circuito que eu tenho aqui, vocês podem fazer com o próprio carregador, vocês estão vendo aqui, que isso aqui é aquele carregador do Paraguai, aquele que o pessoal fica vendendo, carregador portátil, é o circuito eletrônico aqui dentro, basicamente esses carregadores Paraguai, são um circuito eletrônico, carregado de bateria e uma célula dessa, geralmente é uma célula mais bonita, essa é a carcaça de qual eu tirei as células, vocês podem estar vendo que elas são ligadas assim, só que no caso elas são ligadas assim, vou arrumando 3, 3.6, 3.6, 3.6, entendeu? Então assim, o circuito eletrônico estava aqui, tirei as células, tem 3 células que me servem, lá fiz teste de carga, eu testei elas, eu descarreguei elas e carreguei novamente e medi a corrente, estão boas, com células saudáveis, ainda dá para ser aproveitadas, então eu liguei aqui em paralelo, positivo, com positivo, com positivo, negativo, negativo e negativo, eu liguei direto, depois eu tive que fazer uma ponte aqui, porque não coube do jeito que eu queria assim bonitinho não, como não coube assim, eu aumentei um fio, então, 3 células, certo? Cada célula é de 2.600, uma celular normalmente tem de 2.000 a 2.500 mAh, certo? Então, isso é aceitável aqui, vai dar para utilizar. Essa aqui também é uma célula retirada de notebook, essa célula aqui possui 4.000 mAh, 3.000 mAh, eu usei ela também para um bom tempo, muito boa, não esquenta, é uma célula múbile, mais maleável, está vendo? É mais maleável, uma célula muito boa, essa aqui eu retirei de notebook da ASUS, netbook, na verdade, eu usava duas dessas aqui, então, vocês estão vendo aqui, e aí eu fiz, uma vez, removi a célula original, saudei os fios, negativo, positivo, saudei o fio, peguei a caixinha, cortei ela um pouco, eu só queria a parte eletrônica, eu cortei, fiz um furo aqui, e peguei esse moldem, e vou utilizar, então, vamos lá, com ligação, eu já tinha feito um coco antes, dá um zoomzinho para vocês verem aqui, e aí A luz está acesa, se eu tirar, eu vou sugerir. Vou botar no carregador, tirei, a luz apagou, a luz verde, azul, desculpa, indica sendo usado ou a trilha cheia que está carregando, a luz vermelha indica que está carregando, quando eu não quiser carregar células, eu tiro e está carregando. Então, agora é hora de travar as células. Então, vamos lavar as células. Uma fita ou presilha, o nome dessa fita, pelo menos eu conheço assim como fita Hellman, correto? Mas o pessoal acaba falando que está presilha. Então, vamos la. Está presa. Essas aqui estão bambam, mas mais que duas fitas no risolfo. Só que estão sem fita que é a bota. Então, vou botar somente uma aqui para mostrar para vocês. Beleza. Depois eu vou prender as outras duas. A capinha. Olha só que as células. Retiro. E aí Eu vou mostrar para a minha casa. Bem, segundo a cura. O que é a minha casa. Eu vou prender as minhas. Eu vou prender as minhas longas. Eu vou prender as minhas longas. Pronto! Aí vocês podem arrumar um adesivo e tampar ela, modificar, se você quiser fazer um buraco aqui em cima que é onde dá para ver o LED, como você está carregando, dá para ver, ele é branco, não sei se vocês vão conseguir ver aí não, mas, está vendo, está carregando, ó, você pode fazer um furinho aqui assim, dá para vocês verem. É isso, eu aproveitei, certo? Ok pessoal, não esquece de dar um joinha no meu vídeo lá, ajuda o canal, tem poucos inscritos, se inscreve se você não é inscrito, ajuda o canal a crescer e sempre que puder eu vou fazer novos vídeos, não estou fazendo vídeo frequente ainda porque eu não estou tendo tempo, nem material, trabalho, fiquei difícil de fazer toda hora, Mas é isso aí, tá joia? Então pessoal, dá um like, compartilhe, divulgue o canal O propósito do canal é essa, é as gambiarras da vida que salvam a gente e vai ser bom, tá joia? Obrigado, se inscreve lá, dá um like lá, isso já ajuda bastante, comente, isso é muito bom para poder fazer o canal, deixa as ideias também, coisas que se você quiser com alguma dúvida pode perguntar também, a gente está aí para a disposição, ok? Muito bom pessoal, boa noite para todos